Oi gente, eu gostaria de agradecer a presença virtual de todos vocês, gostaria também de dar as boas-vindas e dizer que essa tarde, nessa tarde, nós teremos, eu tenho certeza disso, um agradável encontro com as ninfas, como parte do projeto Luso-Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Só que antes de iniciar a sessão com as nossas três convidadas, como é de costume, eu queria apenas dizer para vocês, mostrar para vocês a programação do mês de agosto, que é essa que vocês estão vendo aí, a programação de agosto de 2022, sempre às quintas-feiras, às três horas, estão todos convidados, nós temos quatro sessões, a gente vai divulgando toda semana pelas páginas do Polo, então estão todos convidados a assistir a essa programação e no final eu volto com ela mais uma vez para a gente poder ler uma por uma para poder apresentar para vocês de um modo melhor. Messias, obrigado. Então, o título dessa mesa, essa mesa foi dedicada, de certo modo, à presença ou à imagem das ninfas na literatura e nas artes plásticas e nós convidamos três professores, três pesquisadoras, uma da Universidade Federal de Santa Catarina, outra da USP e outra da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu já queria passar a palavra para elas, dizer que eu conheci duas delas por causa dos textos que elas publicaram em diversas revistas e que às vezes a gente não conhece a pessoa, né? A gente não sabe quem é a pessoa, mas a gente passa a conhecer ela pelos textos e é uma imensa felicidade ler, ter lido e continuar lendo o que elas estão produzindo e agora a gente vai poder ter a chance de ouvir o que elas têm para dizer. E aí a primeira pessoa que eu gostaria de convidar para palestrar, para poder dizer algumas coisas para a gente, é a professora de História da Arte, Daniela Queiroz Campos, que tem um título que se chama a Daniela. Oi, Daniela, boa tarde. Oi, boa tarde. É o título da professora Daniela, que eu agradeço muito por estar aqui nesse final de período, a gente sabe que final de período é uma correria imensa e eu agradeço muito, mas o título da apresentação dela vai ser, então, a ninfa pagã e seu exílio nos trópicos, Lindóia, Moema, Irasseme, Marabá, em Telas. Obrigado, Daniela, é com você. Muito obrigada. Então, eu inicio a fala agradecendo ao convite, né, ao convite generoso do Marlon, que me escreveu, né, falou dos textos, é muito bom, às vezes a gente tem a impressão de que a gente escreve para nós mesmos, é muito bom ver que alguém lê, né, e a gente consegue, sei lá, tocar um pouquinho, né, de cada pessoa que, de certa maneira, vai ler os nossos textos. A fala de hoje, né, se chama Ninfa Pagã e seu exílio nos trópicos, Lindóia, Moema, Irasseme e Marabá em Telas. Eu vou ler para vocês o texto, então. Breves dizeres sobre as ninfas. Elas não constituem personagem nova, fora, no século XIX, um historiador da arte que costumava falar com as borboletas, fizera dela sua personagem teórica. Estranhamente, de tanto perseguir as ninfas, a Bivarbor também se transformou numa espécie de personagem, dessa intensa área de conhecimento sobre a qual tanto pesquisou, escreveu e transtornou. O primeiro encontro travado entre a Bivarbor e as ninfas se deu diante de dois afamados quadros de Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus e A Primavera, sobre os quais o historiador da arte defendeu sua tese doutoral, em 1892, na Universidade de Strasbourg. Na mencionada tese, a ninfa parece percorrer muitas páginas. Todavia, ganha nome e destaque em sua terceira parte. Três, motivação externa dos quadros, Botticelli e Leonardo. Sem sombra de dúvidas, o texto mais conhecido, e também mais poético, que a Bivarbor redigiu sobre as ninfas, foi a correspondência fictícia entre ele e o linguista alemão André Gioves, a ninfa florentina, de 1901. A ninfa, de 1901, não era mais a dos quadros de Sandro Botticelli, mas a pintada por outro destacado artista do Quatrocento Florentino, Domênico Guirnardalho. Nos afrescos da Igreja Santa Maria Novela, ela estava lá, em O Nascimento de São João Batista, na inquietante figura da criada, que entra e movimenta a cena do nascimento do primo de Jesus Cristo, a impetuosa donzela cujas roupas reportam para um relevo do mundo antigo, e que fez Joulis indagar barbo. Abre aspas. Quem é? De onde vem? Talvez já tenha encontrado antes, mil e quinhentos anos atrás, descende de uma nobre linhagem grega, e a sua antepassada talvez tenha relação com alguém da Ásia Menor, do Egito, ou da Mesopotâmia. Décadas mais tarde, em 1927, a Bivarbo começou a compor várias imagens de ninfas pelas pranchas negras de seu Atlas Minimosino, naquele momento, no interior da sala oval de sua biblioteca. No Atlas de imagens, elas fizeram parte de montagens de distintas pranchas, sobre dísperes apresentações. A ninfa foi dada a ver em relevos da antiguidade, pinturas do Renascimento, e até mesmo em imagens fotográficas do século XX, como bem demonstra a prancha número 77. Torna-se difícil explicar em poucas frases no que consistem as ninfas. Na mitologia clássica, elas eram divindades menores. Tinham diferentes formas e nomes. eram vinculadas às águas e às florestas. No entanto, as ninfas identificadas por Varbo transcende esse amplo atributo. Vênus, Vitória, Hora, Aura, Menade, Judite ou Salomé atravessam os quadros em múltiplas identificações iconográficas. A Bivarbo morreu no ano de 1929, mas as ninfas e sua relação com elas sobreviveram através das páginas redigidas por ele. Alguns historiadores da arte continuaram a escrever sobre as ninfas barburguinianas, mas um deles merece especial destaque, pois resolveu tomá-las para si. O historiador da arte francês, Georges de Uberman, iniciou seus escritos sobre as ninfas de forma quase despretensiosa, em determinadas referências acerca das obras de Habe-Varbo, em Diante da Imagem, cuja primeira edição data de 1990, e Imagem Sobrevivente, de 2000. Mas foi no ano de 2002 que ela se torna objeto central de um de seus livros, a ninfa moderna. No ano de 2015, tal título, até então isolado, transformou-se em uma série, publicada pela editora Galimar, composta por a ninfa fluida, a ninfa profunda e a ninfa dolorosa. Abro aspas. Memória, desejo e tempo. A ninfa atravessa a história da arte barburguiniana como um verdadeiro organismo enigmático. Fecho aspas. As ninfas, Didi de Uberman, passaram a não ser exclusivamente as ninfas descritas por Varbo, mas ganharam outras formas e outras apresentações possíveis. E as perguntas elaboradas por Avi Varbo receberam uma sequência. Uma sequência não de respostas, mas de outras tantas perguntas. Abro aspas. Ninfa, aura gradiva. Para onde vão as ninfas desse sutil panteão? Panteão da memória e do tempo, do vento e do trapeado, do luto e do desejo. Fecho aspas. Continuamos a não saber quem elas são, nem de onde elas vêm. Sabemos apenas que elas vêm de longe e são incapazes de morrer por completo. A ninfa é a heroína do Narcleban barburguiniana. A sobrevivência, a supervivência daquilo que não cessa de vir de longe, mas é incapaz de morrer por completo. As ninfas dos mares de cá. Um oceano nos separa, mas também nos une. Através dos mares, os continentes se comunicaram, se contaminaram de uma maneira quase inimaginada. Atrocidades foram cometidas. Genocídio, trabalho escravo, dominação do outro. Mas as ninfas também nos ensinaram que não existe beleza pura, nem simples. Para pintar O Nascimento de Vênus, Sandro Botticelli se baseou nos textos de Homero e de Poliziano. Tendo este último descrito o caos do nascimento da Deusa do Amor, o rodopiar dos planetas e as tormentas no mar Egito. A Vênus nasce de um mar em tormentas, repleto de sangue e esperma da castração de Urã. As ninfas dos mares de cá, por sua vez, também nasceram em meio a sangue e esperma de um mar repleto de fúria. O nosso mar, o nosso oceano atlântico na modernidade é marcado dos fluxos e trocas culturais. Dessas trocas, desses fluxos e refluxos surgiram muitas coisas. Coisas das quais muitas vezes não nos orgulhamos. E outras que, apesar de suas impurezas e problemas, aprendemos a admirar e admitir como nossas. E, através dessas tantas viagens marítimas compostas de idas e vindas, situamos o nosso cenário. A cidade do Rio de Janeiro. Cidade que sedia o maior porto escravista de todo o oceano atlântico. E, ao mesmo tempo, a primeira academia de arte do país. Sendo ela a segunda a ser criada em toda a América Latina. Abro aspas e cito o povo de Rói. A contaminação líquida do mar envolveu tanto a mistura quanto o movimento. Fecho aspas. Se pensarmos no histórico de construção do que nessa pesquisa chamamos de ninfas brasileiras, partimos, então, do século XIX e da mencionada cidade. O Rio de Janeiro, no qual aportou a corte de D. João VI em 1808 e foi sede ou palco de seus vários atos durante a permanência da corte portuguesa no Brasil. Entre as chamadas as fundações joaninas estava a Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, efetivamente criada no ano de 1826. A academia que teve como objetivo modificar o sistema artístico do país, estando ele no período colonial praticamente concentrado na produção religiosa e na construção de fortificações engenhos. Ele seguiu o modelo francês e consolidou no Brasil o ensino artístico em moldes formais, em oposição ao obredizado empírico dos séculos anteriores. Este ensino formal englobava aulas de desenho na estruturação da obra, composição de paisagens, estudo criterioso do corpo humano. A AIBA que alcança notável prestígio principalmente durante o Segundo Império, momento em que se deseja construir uma iconografia para então nascente nação. Tratava-se da fabricação de um projeto histórico. No período são nostórias as encomendas oficiais, principalmente de pinturas históricas. Outros gêneros pictóricos característicos da arte europeia são também introduzidos no Brasil. A primeira imagem de nu feminino dessa arte ocidental e oficial data do ano de 1863. Trata-se da Carioca, pintada por Pedro Américo. Naquele mesmo século XIX, artistas que eram pares de Pedro Américo na AIBA passaram a pintar e também a esculpir personagens do chamado indianismo, literatura romântica característica do Brasil e do cientista. Como é sabido, o chamado indianismo iniciou-se com palavras escrita. Ele tinha como primordial objetivo exaltar a figura do indígena pela nobreza de caráter e heroísmo. Na literatura, os indígenas não estiveram de imediato relacionados ao nacionalismo. Nas suas iniciais apresentações textuais, estavam envoltos as narrativas acerca da conquista portuguesa como é notório nos textos de José Basílico da Gama ou de Santa Rita Durão. Contudo, a incorporação nas artes plásticas do chamado indianismo data do século XIX. foi no decorrer daquele século que indígenas foram apresentados envoltos a um enfoque romântico. Eles foram eleitos, ou melhor, inseridos no mito de origem de uma história nacional. No entanto, cabe ressaltar que de forma alguma a exaltação romântica, literária ou pictórica se estendia aos índios de carne e osso. Tal como ocorre em diferentes países latino-americanos nesse período, a exaltação do índio se deu no chamado indianismo historicista. As artes plásticas oitocentistas tomaram de empréstimos as figuras narradas pela literatura do século XVIII e XIX e criaram os personagens que começam-se a fazer frequentes e presentes nas telas que figurariam a origem do brasileiro ou, melhor dizendo, nessa pesquisa da brasileira. A mulher indígena é então envolta a paisagem tropical e a mitologia do amor romântico. Entre tais personagens, nesta fala vamos abordar quatro delas. Lindóia, Moema, Irassema e Marabá. No ano de 1882, o artista José Maria de Medeiros pode passar, por favor, o primeiro slide. Muito obrigado. No ano de 1882, o artista José Maria de Medeiros pinta o olho sobre tela intitulado Lindóia. Personagem anteriormente descrita nos versos de José Basílio da Gama. Um século depois de ser descrita numa obra, uma das obras literárias que narram de forma romanceada a disputa do território da Lúris, América Portuguesa, entre jesuítas e indígenas, a personagem de Gama ganhou os pincéis do então professor de desenho figurado da Aipa. Pintor esse que não era brasileiro, tendo Medeiros, nascido na ilha de Falhal do arquipélago português dos Açores e se mudado para a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1865, onde cursou o Liceu de Artes e Ofícios e posteriormente a Aipa. Medeiros apresenta o Nunes Curso. O corpo de Lindóia é apresentado dramaticamente atirado ao chão. O senso de horizontalidade relaciona a tela a muitas outras obras de arte ocidental. Georgiane, no século XVI, de certa feita inauguraria tal tipologia de composição com Vênus adormecida, mais conhecida como a Vênus de Dresden. Segundo de Gilberman, a ninfa, como a aura bejaminiana, declina com os tempos modernos. Se na antiguidade ela fora preferencialmente apresentada em sua verticalidade, nos tempos modernos, foi apresentada em movimento de queda. Para tal problematização, o historiador vaciou-se numa imagem que outrora fora montada na prancha número 4 do Atlas Minimosino, uma escultura de Cleópata do ano 1300 ou 1400, não, desculpa, 130 ou 140 depois de Cristo, que atualmente faz parte do acervo dos museus do Vaticano. Em Uruguai, José Basílico da Gama aborda a personagem Lindóia. No romance, Lindóia era casada e apaixonada pelo cacique Cacambro, que é preso e em seguida envenenado pelo padre Balda, padre que torna cacique um apadrinhado, baldeira, com quem Lindóia deveria então casar-se. Em desacordo com o enlace matrimonial, a moça se faz morder por uma serpente, que lhe tira a vida. Morre então Lindóia, em volta a serpente verde, em meio aos fúnebres cipestres do remoto bosque. Pode passar o slide, por favor? Tal qual Lindóia, Moema também morre de amor. A estreia de Moema como protagonista de uma tela histórica se deu pelos pincéis habilidosos de outro professor da AIPA, Vitor Meireles. Na tela vemos em primeiro pano um corpo no escultório. Meireles pinta a tela em Paris, mas segue as inúmeras instruções da Academia Imperial de Belas Artes para o apuro de sua formação artística. O corpo feminino também foi apresentado em sua horizontalidade. A mulher parece ter sido cuidadosamente encaixada entre a água do mar e a areia da praia. As formas arredondadas do quadril e dos seios colaboram para a construção de um corpo desejável e erótico. A pele apresenta tons terrosos como se esperaria de uma heroína brasileira ou do cientista. Moema anteriormente uma personagem de Santa Rita Durão quem a descreveu nos versos do poema ético Caramuru. O texto narra uma história passada no século XVI na qual um jovem português conquistador Diogo Álvares Correia estabeleceu em relação com os Tupinambás. O jovem chamado pelos indígenas de Caramuru residira por entre anos entre os Tupinambás inclusive expulsando a filha do cacique Paraguaçu. No retorno a Portugal Caramuru leva consigo a esposa e nos versos é descrito que Moema quem era irmã de Paraguaçu e outras mulheres de Tupinambás atiram-se ao mar e nadam desesperadamente atrás do navio. Morrendo então Moema Afogada. Santa Rita Durão em seu poema épico já anunciaram a Moema como nívio. Ele escreve que a moça morrera na Bahia como as velas nívidas. Moema de Vitor Meirelles faz alusão a diferentes nus da arte ocidental. Sua composição faz tanto referência a fórmulas clássicas de nus declinados do Renascimento quanto a muitas outras telas do século XIX como A Mulher com Papagaio de Gustavo Corbê ou O Nascimento de Vênus de Alexandre Cabanet. A tela teve sua exibição pública no Brasil na Exposição Geral de Belas Artes de 1866 na qual alcança as graças da crítica e do próprio imperador Dom Pedro Seguro. Alguns anos depois Rodolfo Bernardelli fizeram a sua própria versão escultórica de Moema inspirado na pintura de Meirelles. Para Luciano Magliotiu na famada tela de Meirelles ele consegue concentrar no corpo feminino reflexões históricas acerca do destino de todo o povo e de uma cultura. De Irassema de Marabás de Rodrigo Duarte a Moedo ou Parreiras ecoam a mesma tristeza poética que Meirelles soube primeiro intuir. José Maria de Medeiros e Antônio Parreiras pintam cada qual uma heroína indígena descrita nas páginas por José de Alencar. O Olho Sobre Tela e Irassema foi primeiramente pintado por José Maria de Medeiros. Como bem aponta Ana Maria Tavares Cavalcante o ano de chegada do artista nascido no arquipélago dos Açores no Brasil coincide com a primeira edição do romântico Irassema de José de Alencar em 1865. O romance narra uma historieta passada no século XVIII na qual uma jovem indígena se enamora de um colonizador português Martim. Irassema a virgem dos lábios de mel trava em laça amoroso com Martim que resulta numa gravidez indesejada. Todavia o moço português tinha nítidos anseios de retornar para a Europa. Sendo assim após o nascimento da criança Moacir a protagonista Irassema definha e morre de tamanha tristeza. Com a tela pode passar por favor. Com o olho sobre tela Irassema José Maria de Medeiros recebeu a medalha de ouro da exposição geral de belas artes. Na premiada tela identificamos a protagonista descrita no romance de Alencar A indígena é encenada num corpo nu acadêmico ou seja José Maria de Medeiros utiliza os preceitos aprendidos e ensinados por ele na academia carioca para o construto de tal corpo. Mais de 20 anos depois de Medeiros outra artista fizera da protagonista do romance a musa ou melhor a ninfa de suas telas. Antônio Parreiras pintou com linguagem própria uma outra iracema agora visivelmente em prantos. Pode passar por favor? Na tela iracema de Parreiras a jovem apresenta-se sob suas pernas que estão dobradas os braços e as mãos esquerdas estão erguidos e formam um triângulo que cobrem o rosto da moça. Sua iracema está em prantos e nós sabemos de seu choro não apenas porque lemos as páginas escritas por Alencar. A gestualidade de seu corpo indica sua lamentação. Ela é uma ninfa dolorosa. A memória de seu gesto a relaciona como patos sendo este problematizado por avivá-lo. Jorge de Uberman escreveu acerca desses patos dessas gestualidades emotivas. Segundo historiador francês as emoções são também expressas por gestos que nós seres humanos efetuamos abro aspas sem nos darmos contas que vem de muito longe no tempo. Esses gestos são como fósseis em movimento tem uma história muito longa e muito inconsciente eles sobrevivem em nós mesmo se nós somos incapazes de observar claramente isso. Na Catedral de Berlim uma escultura apresenta uma mulher com gestualidade similar a iracema de Parreiras. Os braços também formam triângulos que cobrem praticamente toda a face da jovem que está em prantos. A obra em questão foi esculpida por um canterrâneo de abivarbo Antréia Schulte e sua ninfa dolorosa também está em prantos pela morte de um homem que não é um jovem português que retornará à Europa. Mas Frederico I o rei da Prússia já que a imagem trata-se de uma escultura que compõe o sarcófago imperial. Pode passar por favor. Nossa última e triste ninfa é Marabá quem ganhou as formas pelos pincéis de Rodolfo Amoedo. Ela foi a protagonista do poema monônimo que compunha a obra Últimos Contos de Gonçalves Dias. Na tela que atualmente integra o acervo do Museu Nacional de Belas Artes vemos a imagem de um corpo feminino completamente nu que ocupa a porção central da tela. Seus braços se apoiam sobre uma pedra e sua cabeça se dispõe sobre ambos. Seu corpo é também apresentado declinado. Seria mais uma ninfa em movimentos de queda. A composição corpórea forma uma espécie de zigue-zague e é iluminado por um foco de luz. Marabá é apresentado em meio à paisagem como as denais personagens aqui analisadas. O quadril é relativamente avantajado se comparado com suas demais proporções corpóreas por exemplo o torso. Vale salientar que a formação acadêmica do artista preza a experiência em pintar nus a partir de modelos vivos. de tal feita tal desproporção mimética do corpo provavelmente foi ocasional e faz relação com o icônico nu à grande odalisca de Dominique Inglis. A jovem Marabá tem pele clara e olhos castanhos escuros. Suas madeixas longas são odulantes e acastanhadas. A ovura da pele causa estranheza já que a personagem é uma mulher indígena. No entanto ao buscar o poema percebemos que Gonçalves Dias a descrede com características físicas de veras díspas sendo ela no poema loira de olhos azuis. Descrição esta que de certa feita colabora para o mito de branqueamento racial bastante envolvida no Brasil do século 19 e 20. No poema Marabá era filha de uma mulher indígena com pai português. Segundo Gonçalves Dias a jovem era considerada feia e exótica pelos demais indígenas não sendo assim bem aceita entre eles. A moedo pinta uma mulher triste e perdida no mundo no qual não parece restar lugar para ela. Lindóia Moema Iracema e Marabá quatro personagens criadas pela literatura e feitas imagens pelas artes plásticas do século 19 e início do século 20. José Maria de Medeiros Vitor Meirelles Antônio Parreiras e Rodolfo Amoedo colaboram para criar o imaginário dos indígenas como povo originário na história nacional. Essas ninfas românticas do indianismo contribuíram para compor uma visão idealizada que encumbria as barbáries da colonização. Nossas belas e dolorosas ninfas nas telas se lamentam, sofrem e morrem de amor. Mas, em boa verdade, sabemos que não foi o amor não correspondido que aniquilou elas, mas o processo sangrento que constituiu a colonização europeia nos trópicos. As ninfas dos mares de cá no século 19 foram ninfas dolorosas. podemos pensar que o mesmo não acontece em nosso século. Hoje, em 1922, as mulheres indígenas não constituem apenas imagens idealizadas em telas pintadas por homens. Digamos que elas tomaram o pincel para si. Ao longo da escrita desse texto, uma artista me teve sempre em mente. Dayara Tucano, por favor, pode passar. Dayara Tucano, hoje apresenta a força e a potência de tantos outros nomes da arte indígena contemporânea. Artista que compõem, artistas que compõem mesmo que deveras tardiamente o atual cenário expositivo de artes de nosso país. Se as mudanças são visíveis, as permanências também o são. Dayara não foi descrita em versos de poemas épicos, nem em narrativas românticas, mas suas obras e sua vida estão sendo redigidas e analisadas em textos constituintes da história da arte brasileira. Nossa artista em questão também protagonizou uma relação amorosa. A relação não foi com o jovem português, mas com outro destacato nome da arte indígena contemporânea, Jaider Esbel, que nos deixou no último ano. E aí vem a nossa triste permanência. Nossa intensa ninfa Dayara Tucano continua a chorar e chora por amor. É isso. Daniela, muitíssimo obrigado pela apresentação, pelo passeio, por essa ninfa que atravessa os oceanos e que chega até nós. E aí eu vou deixar para as pessoas, se elas tiverem algum comentário para fazer alguma pergunta para o final e vou passar imediatamente a palavra agora para a professora também e pesquisadora Maura Voltarelli Roque, que é da USP e que vai apresentar para a gente um trabalho intitulado Histeria Poética Adalgisa de Drummond ou Desdobramento de uma Ninfa. Mais uma ninfa correndo agora pelas telas do YouTube. Estou com você Maura, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sim, Marlon, eu que agradeço, queria agradecer o seu convite tão generoso, queria agradecer também a Daniela que é uma conhecida minha de muitos anos que a gente se conheceu há muitos anos atrás quando eu estava, a gente estava estudando em Paris na época e era justamente as ninfas, então a Daniela é uma pesquisadora que eu admiro muito também, para mim é um prazer estar aqui nesse evento com ela, com o Marlon e com as demais pesquisadoras também. Bom, a minha apresentação atualmente, eu faço uma pesquisa de pós-doutorado e o meu pós-doutorado é sobre as ninfas no Drummond. A minha pesquisa de doutorado foi sobre o que eu chamei de figurações da ninfa na poesia brasileira, moderna e contemporânea e na ocasião eu estudei as ninfas na obra do Bandeira, do Manuel Bandeira, do João Cabral de Belo Neto e depois dando um salto para o momento contemporâneo estudei as metamorfoses da ninfa do Isete Galvão e do Carlito Azevedo. Então, a minha, enfim, o lugar que eu me concentro mais é justamente a literatura, as figurações da ninfa na literatura, fazendo esse deslizamento, esse trânsito entre imagem e palavra. Então, aqui eu vou falar especificamente, eu vou partir desse poema do Drummond que vocês estão vendo aí, que é o Desdobramento de Adalgisa e eu já vou começar aqui a minha apresentação para a gente não perder muito tempo, depois no final a gente comenta. Bom, então, ao final de Prédio das Almas, publicado em 1934, encontramos o poema Desdobramento de Adalgisa, uma peça plástico-poética que, como tantas outras notas desconcertantes na múltipla e variada sinfonia em que consiste a obra de Carlos Drummond de Andrade, nos chega como um ruído, algo que soa fora do lugar, fora do tom, um acorde surrealista de estranhas e trágicas reminiscências românticas e simbolistas que convulsiona e inquieta por dentro a modernidade dessa poesia. Tal poema poderia ser visto como uma figuração do princípio metamórfico que atravessa a poesia drummondiana. Todo ele é uma vertiginosa fantástica metamorfose na qual a imagem é desdobrada obsessivamente. Não se sabe ao certo quem seria a enigmática e dupla Adalgisa que desliza nos versos. Podemos certamente imaginar quem seria ela, lançar hipóteses, tatear a zona de sombra sobre a qual se escreve o poema. Logo nos vem à mente a figura de Adalgisa Nery, uma espécie de musa que inspirou os versos não apenas de Drummond, que a admirava, se puder passar o slide, não sei se sou eu que estou passando isso. Obrigada. É uma pena de Drummond que a admirava, mas de outros poetas como Murilo Mendes e Jorge de Lima e que a conheciam na virtude das reuniões e visitas frequentes à casa do pintor Ismael Nery, primeiro marido da escritura. Ismael Nery, pintor de destacada influência surrealista, figurou a sua trajetória artística no emblemático autorretrato Rio-Paris, de 1927. Pode projetar para mim, por favor? Isso. Em que a possível imagem do pintor se encontra suspensa entre a paisagem colorida e dançante do Rio de Janeiro, onde ele viveu, se casou e passou a maior parte de sua vida, e a cidade de Paris, onde estudou e conheceu algumas de suas principais influências artísticas, como André Breton e Marc Chagall. Essa suspensão geográfica se desdobra em outras, como aquela que suspende o artista em uma zona de indecibilidade entre o cubismo e o surrealismo, entre o moderno e o antigo, bem como entre o masculino e o feminino, representados nas hipotéticas figuras de Murilo Mendes de um lado e da própria Valgiria Nery de outro. O quadro transborda lembranças do tom onírico das obras de Chagall, do que nelas há de insólito, de todas as flutuações dos seus fantasmas. No exercício de deslizamento de imagem e palavra, pintura e poema, é interessante pensar como a própria dualidade, o embate, a tensão figurada no célebre auto-retrato de Ismael Nery, atravessa o próprio poema de Drummond, dedicado à Adalgisa. Ele mesmo, cindido, recortado por inesperados e perturbadores traços surrealistas, aberto ao insólito dos fantasmas. Adalgisa desliza ela mesma de um lugar ao outro, sempre dupla, sempre instável, nos mil e um matizes de sua personalidade fragmentada. Pode projetar para mim, por favor, Cássio. Na primeira estrofe do poema, de Drummond, está figurada a multiplicação da imagem feminina. De uma que era inicialmente, a Adalgisa vira duas em uma espécie de alegoria do caráter ambíguo de toda a imagem, que é sempre a presença de uma ausência, a proximidade distante, a eternidade efêmera, o jogo entre falso e verdadeiro. Em outras palavras, a imagem é dupla e dotada de um poder de se multiplicar, se alastrar, como se faz a Adalgisa de Drummond. A menção ao rei Salomão e seu amplo coração, onde couberam setecentas esposas oficiais e trezentas concumbinas, desloca o poema para um outro tempo, abrindo um choque de temporalidades, no mesmo movimento que o reveste de uma certa aura encantatória das histórias da tradição bíblica ao mesmo oriental. É a própria Adalgisa quem fala no poema, quem interpela o rei e lhe conta a história das suas mil e uma metamorfoses. Ela o faz não sem certa ironia. As metamorfoses de Adalgisa fascinam e enredam o leitor, ouvinte, espectador. O que há de surrealista no poema também se reforça quando percebemos que ele se constrói por meio de um procedimento de montagem, dando a ver aquilo que o crítico, José Guilherme Melchior chamou uma guirlanda de imagens. A segunda estrofe figura um corpo despedaçado, com suas partes indo cada uma para um lado. Assiste-se algo como uma perda da montagem humana para recuperar uma imagem de Clarice Lispector, em que o gesto de ver e de se dar a ver é sempre uma desorganização quando se está diante de um corpo que ao se desfazer e refazer indefinidamente, ao se desfigurar, não mais respeita a anatomia, rompendo em um transbordamento próprio dos êxtases dionisíacos os limites que lhe são impostos. Mas o que seria esse corpo convulso, indomável, que não respeita sequer a anatomia? Pode passar para mim, por favor. Ao estudar as histéricas da Salpêtrière em Paris, junto ao neurologista Jean-Martin Charcot, Freud percebeu naqueles corpos em pleno ataque que as causas da histeria não seriam biológicas, mas psíquicas. Ele formulou a imagem de que as histéricas sofriam de lembranças e, por isso, os movimentos muito tensos, exagerados, extremos, feitos pelos seus corpos, mãos e rosto, não poderiam ser explicados anatomicamente, culminando nas suas atitudes passionais e no seu delírio final. Quando é uma que são duas, diz o poema de Drummond. Quando é uma que são duas. Como a Dalgisa, as histéricas também são sempre duplas, o que fez com que o filósofo e historiador da arte Jorge de Duberman se referisse a elas na sua tensão fundamental como uma fogueira de paradoxos. E aí, citando o de Duberman, é uma fogueira de paradoxos, paradoxos de todas as qualidades. As histéricas são, com efeito e sempre com exagero, quentes e frias, úmidas e secas, inértes e convulsivas, dadas a síncopes e cheias de vida, abatidas e radiantes, fluídas e pesadas, estagnantes e vibratórias, fermentadas e ácidas, etc, etc. Fim de citação. Não por acaso, a Dalgisa se descrevia, no poema de Drummond, como morena, ex-fogueteada. Nesse incêndio das formas, a histérica da Dalgisa se vê multiplicada quase ao infinito na demencial montagem e desmontagem dos seus paradoxos. A antítese como marca fundamental do corpo histérico foi justamente percebida por Freud. Ao invés de, como fez Charcot, resolver e explicar o paradoxo que estava no centro do ataque histérico, Freud decidiu explorar nas suas múltiplas direções. Ele percebeu no ataque histérico aquilo que ele chamou uma simultaneidade contraditória, em que a histérica era, ao mesmo tempo, homem e mulher no tumulto dos seus delírios. Ao vacilar entre o masculino e o feminino, o corpo histérico indomável tensiona a divisão entre os gêneros, borra as fronteiras entre um e outro e os ultrapassa. E aí, o trecho do Freud diz assim, vou citar aqui, muito bom. Num caso que observei, a doente apertava o vestido contra o corpo com uma das mãos, como mulher, enquanto com a outra tentava arrancá-lo, como homem. Essa simultaneidade contraditória condiciona, em grande parte, o que há de incompreensível numa situação tão plasticamente representada no ataque. E por isso, se presta perfeitamente à dissimulação da fantasia inconsciente que está em ação. Ao mesmo tempo, mulher e homem, é fim de citação. Ao mesmo tempo, mulher e homem. Na coreografia convulsa do ataque histérico, o que Freud percebeu foi a tensão permanente entre opostos que convivem em um mesmo corpo selvagem, incapaz de se submeter sequer às leis fisiológicas. Um corpo plástico, um corpo que é imagem, jamais fixo e sem fluido, jamais terminado, sempre aberto, em metamorfose constante. E aí eu vou citar agora a Verônica Stiger no texto O Útero do Mundo, em que ela justamente fala muito bem de toda essa questão da histeria. E aí a Verônica diz O corpo convulsivo, indomável, é também, portanto, um corpo livre de qualquer pré-determinação biológica absoluta. Um corpo que se destrói, se deforma, no sentido de que perde a sua forma original. E ao se destruir e se deformar, se transforma, ou melhor, se fabrica novamente. Aí, por favor, pode passar o slide também. O próximo slide. Fim de citação da Verônica. A deformação do corpo feminino que o poema de Drummond engendra parece dizer, de certa maneira, de um feminino indomável e livre que a histeria, tal como vista pelos surrealistas, enquanto meio supremo de expressão, coloca em funcionamento. O corpo histérico é, antes de tudo, um corpo que não se deixa aprender e que existe nos ritmos intermitentes dos seus espasmos. No seu transbordar, sobrevive igualmente a carreira translocada das menas de Spakins. Não por acaso, em muitos estudos, pode passar o slide, por favor. Em muitos estudos e desenhos sobre a histeria feitos por Charcot, ainda uma vez reforçando a espécie de intricação ou dialética entre o sintoma e a imagem que a histeria, de modo muito particular, colocou em funcionamento, as histéricas nesses desenhos do Charcot aparecem como menas. eram alguns do Charcot e também do povo Richer, que trabalhava junto com o Charcot. As histéricas aparecem como menas no seu dançar delirante, o ataque histérico se confundindo com a embriaguez e possessão do cortejo pagão a Dionísio. Pode passar a imagem, por favor, o slide. Aí, no caso, é uma mena, como escreveu o batalho, o culto de Dionísios foi essencialmente trágico e, ao mesmo tempo, erótico numa desordem delirante. Tal componente erótico ligado à desordem parece atuar nesses versos de Drummond. A Adalgisa, esfogueteada no seu êxtase metamórfico, atualiza, de certa forma, o corpo indomável das histéricas e as danças estáticas das menas de Spagans. Aí, estática no sentido do êxtase. Todas essas três imagens, então, a Adalgisa, as histéricas e as menades, nos seus três diferentes tempos, são atravessadas pela beleza convulsiva de que falava André Breton, na qual atua justamente uma desordem, ou, como chama batalha, um fluxo do excesso, sentido quando a plenitude do horror e da alegria coincidem. A última citação aqui é do batalho, do prefácio da Madame Eduarda, quando a plenitude do horror e da alegria coincidem. A quarta estrofe, voltando agora ao poema de Drummond, a quarta estrofe encadeia sucessivas metamorfoses de Adalgisa em animais e plantas. Ela, como uma raiz que se alastra em todas as direções, encurrala ao rei que, emaranhado nos muitos labirintos do seu domínio, não pode mais se libertar do desejo violento que o invade, enredado nessa fascinação visual, fascinação feminina, como escreve de Gilberman. A quinta estrofe figura o caráter fantasmático de Adalgisa, o seu existir como imagem que nunca morre e que continua a nos assombrar, a falar vertiginosa de dentro da morte. Adalgisa Eterna, citando aqui um verso do poema do Drummond, Adalgisa Eterna, os olhos luzindo sobre o cadáver. Os dois últimos versos, tão belos quanto inquietantes, Adalgisa Eterna, os olhos luzindo sobre o cadáver. Abrem no poema de Drummond um lugar de um romantismo improvável de traços simbolistas, já inquietado pela modernidade, mas ainda assim um estranho romantismo que sutilmente evoca a própria tragicidade e violência que marcou a vida de Adalgisa Neri em seus sucessivos abandonos. Adalgisa Neri poderia em muitos aspectos ser comparada às eternas e diáfanas heroínas românticas da literatura e da história. Desde a infância marcada pela morte da mãe até o casamento com Ismael Neri premiado por episódios de violência, a morte dos filhos, os conflitos com a própria atividade artística e literária, até o alto exílio no final da vida, a sua história recorda em muitos episódios o destino trágico das heroínas românticas, muitas delas também condenadas ao exílio por vontade própria ou por imposição. Adalgisa escolheu a solidão depois de abandonar a carreira literária e renegar a própria obra. Mesmo assim, ao final da vida, escreveu alguns textos literários, entre eles o romance de sugestivo título Neblina. Quando ensaiamos essa aproximação entre Adalgisa e as heroínas românticas, no entanto, vale lembrar que longe de serem idealizadas ou intocadas, essas heroínas das quais a história e a literatura estão repletas e que extrapolam o romantismo enquanto estilo ou período definido no tempo, indo desde Safo, aí pode projetar uma imagem, por favor, indo desde Safo ou mesmo Cleópatra, passando pela bela Eloise de Abelardo, pela Ofélia de Shakespeare, por Ana Karenina ou Madame Bovary, por Merlin Monroe, trata-se sempre de um tensionamento do aspecto etéreo e diáfano ligado a essas impossíveis figuras femininas com a dor, o sofrimento, a visão de uma beleza que arte, aberta como uma ferida, em sangue, beleza em carne viva, como as notas agudas de uma lembrança antiga a ressoarem insistentes. Sobre esse caráter impossível de tais figuras femininas, é interessante pensar em um poema de Jorge de Lima para Dalgisaneri, intitulado O Nome da Musa, em que ele fala do seu impossível nome de mulher nascida, restando sugerida justamente a natureza nínfica de Adalgisa enquanto imagem inacessível e alheia aos nomes e identidades. Mulher que existe sobretudo no mundo sensível, onde as coisas se desdobram infinitamente e não cessam de nos assombrar. Diz o poema do Jorge de Lima Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida. A propósito dessa mulher impossível, cuja existência se costura com o fio vaporoso das imagens, o romance autobiográfico e um dos mais conhecidos de Adalgisaneri, A Imaginária, publicado em 1959, guarda inquietantes sentidos e desdobramentos. Bom, os olhos luzindo sobre o cadáver, voltando ao verso do Drummond, esse verso cristal, quase, tem ainda um inegável teor surrealista. Pode passar o slide, por favor? Um inegável teor surrealista. algo de mórbido, um terror que seduz e apavora. Trabalho de abertura, de rasgo, de rompimento, de expor o abeço, o informe das coisas e dos sujeitos, ao qual Jorge Batay dedicou toda uma vida. E o verso deixa ouvir ainda ecos melancólicos de Edgar Allan Poe, quando este escreve A Morte de Uma Mulher Bela. Pode mostrar o slide próximo, por favor? É o próximo slide, por favor, pode passar. Então, os ecos de Edgar Allan Poe, quando este escreve A Morte de Uma Mulher Bela é, sem sombra de dúvida, o tema mais poético do mundo. No caso de uma ninfa, doce, triste e terrível fantasma, morta que vive, que nos assombra e emerge da profundidade do tempo, a imaginação logo cria a maneira de um sonho com todas as suas encenações e sobredeterminações, tão bem mapeadas por Freud, um cadáver com os olhos abertos, um cadáver que parece vivo. Pode passar para a próxima imagem, por favor. O poema, então, se abre a partir do lugar instável de um romantismo trágico, fantasmal, tão etéreo quanto impuro e decaído, como uma beleza que atrai o olhar e, ao mesmo tempo, lhe causa repulsa como algo que não se consegue ver, mas aí se vê. E a leveza faz tão insuportável quanto a própria carne em decomposição. O poema drummondiano se desmonta quando esse estranho surrealismo de áreas românticas, enfim, reaparece em plena modernidade, acendendo faíscas vindas desse atrito de estilos e tempos, onde é o próprio tempo que se desdobra, tempo estérico, tempo que é ninfa. A última estrofe do poema é ainda mais imagética que a anterior. O espelhar no espelho, como o improvável Misanabime, não é outra coisa senão uma imagem da própria imagem, justamente o modo como George Agamben definiu a ninfa. A ninfa é uma imagem da imagem, diz o Agamben. Interessante notar como Adalgisa afirma possuir uma existência de fato para além do seu duplo, que é a sua irmã no poema, e para além de uma simples imagem vaporosa, como se ela se encarnasse a partir da relação amorosa. Então, ela ganha uma consistência no poema do Drummond, uma encarnação da imagem. Eis que Adalgisa se mostra, então, como uma imagem em fúria nos movimentos finais do poema. Vingativa tal qual uma insuspeitada medéia que acorre ao poema desavisada. Vulcão mortífero, Vênus impassível e dominadora, ela se mostra como uma variante da fã fatal que arrasa tudo ao redor. Não há como escapar de tal imagem que se esconde nos mais improváveis lugares e assume as mais impensadas formas. A tal ponto essa imagem peste, se alastra, excede, esgarça e rompe todos os limites que passa a se confundir com o próprio mundo. A analgésica Adalgisa surge como alívio de toda dor e fonte de prazer. A irônica paranomásia do poema do Drummond empresta um ritmo para o fluxo metamórfico que escorre pelo poema e não deixa de convocar o humor como um recurso teórico de uma envolvente história. Como se passa com as ninfas, a Adalgisa Enigma nunca acaba. É feita da energia incansável própria de todas aquelas coisas que moram no movimento. Sorvei-me, gastai-me e ide. Para onde quer que vades, o mundo é só Adalgisa. Talvez pudéssemos reescrever esse verso drummondiano sussurrando o mundo é só desejo. Ao poeta ainda restaria a pergunta como escapar do desejo? Embora ele pareça já podia sentir a resposta. Ao desdobrar a figura enigmática de Adalgisa, o sujeito do poema drummondiano termina ele próprio por se desdobrarem muitos em algo como uma histeria poética, a mesma que fez explodir a identidade de um poeta como Fernando Pessoa. À medida que este último pôde falar da gênese dos seus heterônimos como um fundo traço de histeria da sua personalidade, o próprio fenômeno poético talvez possa ser visto como uma histeria ou ainda um meio supremo de expressão como diziam os surrealistas impossível de aprender ou controlar por completo. Sempre às margens do abismo ou do seu escapo iminente. Podemos talvez pensar também que em se tratando de linguagem e palavras a Adalgisa, uma, que são duas, na sua ambiguidade e variação fundamental de figura cuja natureza é de ninfa, abre no poema drummondiano um espaço de variação e sobredeterminação justamente pensado por Patrice Maniglier a propósito do que ele chamou a vida enigmática dos signos. É como se o próprio signo, enigmático, múltiplo, sobredeterminado, tivesse uma natureza de ninfa, um enigma dobrando-se sobre o outro. Essa natureza imagética do signo já havia sido inclusive percebida por Freud quando este justamente aborda na sua interpretação dos sonhos a sobredeterminação das imagens oníricas nas suas muitas camadas de sentido. A partir dessa histeria do signo, de um signo estérico, e aí é um signo sintoma também, do qual uma das faces estará sempre indevassável, opaca na sua transparência mesma, desenha-se essa que chamamos uma histeria poética, uma desordem do gesto poético, a sua crise, o seu espasmo, que não é outra coisa senão uma antidesenhata, uma coreografia de ninfa. E daí a última imagem, por favor. Pode passar o slide. E aí eu vou terminar com um trecho do Júdio Guermain, do Limago Verde, Imagem Aberta, que diz assim, sobre as histéricas, ou como a histérica lança ao solo, precipita e derrama seu próprio corpo a fim de abri-lo, isto é, de entregar paraxocisticamente, paradoxo, um desejo ressentido sem nome, que entretanto fornece a verdade de toda a sua existência. E a desordem desse corpo fala assim por ele, esse corpo fala somente pela visibilidade da sua crise, da sua antítese em ato. É isso, obrigada. Maura, muitíssimo obrigado. Eu sabia, eu vou falar isso muitas vezes, eu sabia que essa ia ser uma sessão maravilhosa, só que eu queria dizer uma coisa, antes de passar para a Mônica, que é, a gente precisa destacar o livro que você publicou há pouco tempo e para quem se interessar, obviamente, que é o Amar Depois de Perder uma Poética da Ninfa, que está aí disponível para compra. Então, corram atrás, o livro é realmente fantástico. para a Mônica Geneliu Fagundes, que é professora e pesquisadora da UFRJ, vamos esperar a Mônica aparecer para a gente. Oi, Mônica, a Mônica demorou para aparecer, apareceu. Marlon, você está travando um pouquinho, eu não estou te vendo, não sei as pessoas. Mas você está me ouvindo? Agora acho que eu voltei. Acho que sim. Pronto. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Tinha que ter travado logo na última apresentação, mas é porque é uma coisa que eu queria dizer antes de passar a palavra para a Mônica, porque a Mônica foi minha professora de cultura portuguesa, foi quem me introduziu na literatura portuguesa, de certo modo. É com a Mônica que eu tenho aprendido muitas coisas, que eu continuo aprendendo constantemente, e dizer também que a Mônica eu conheço pessoalmente, a Maura e a Daniela eu só conhecia por textos, e que, de certo modo, esse encontro aqui virtual é um encontro muito amistoso e de muita felicidade para mim, porque é onde eu posso estar reunindo tudo aquilo que foi referência para mim. É como se eu pudesse estar colocando três professoras, três pesquisadoras que fazem parte da minha biblioteca, que fizeram parte da minha biblioteca, e que fazem e que sempre farão parte da minha biblioteca. E agora eu passo a palavra para a Mônica com esse título que se chama Lisboa, Sabes, é uma ninfa, um passeio com Eugênio de Andrade. Obrigado, Mônica. Obrigada, Marlon. Ainda bem que está escrito, porque eu fico emocionada. Eu só, antes de começar, eu só queria agradecer muito por esse espaço, que foi uma iniciativa da professora Gilda Santos, nossa coordenadora do Polo de Pesquisas Russo-Brasileiras, e queria agradecer por hoje, mas ainda ao Marlon por organizar essa sessão, que é uma alegria também para mim conhecer um pouquinho mais de perto, agora as imagens, poder conversar para a Daniela e com a Maura, e ter o Marlon aqui, que foi meu aluno, e eu disse para ele outro dia, eu queria que ele fosse meu aluno para sempre, mas também é com muita alegria que eu vejo sempre essa relação se inverter com o Marlon. Eu também aprendo muitas coisas com ele. E ultimamente tem sido as ninfas, e eu acho que tem, combina muito que as ninfas, que tanto bagunçam tempos e lugares e papéis, que as ninfas andem fazendo isso. Então, obrigada. O que eu vou apresentar para vocês é uma versão reduzida, é até bastante reduzida, foi um pouco difícil fazer os cortes, mas é uma versão reduzida de um texto que eu escrevi para um livro que vai sair em breve, organizado pela Aida Alves e pelo Eduardo da Cruz, que também é uma iniciativa do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras. Então, também queria, de alguma maneira, agradecer a eles. É um texto que gira em torno de um poema do Eugênio de Andrade, vocês vão ver que o texto a todo momento volta a esse poema, e é um poema em que o Eugênio de Andrade converte Lisboa, a cidade de Lisboa, numa ninfa, ou, seria mais preciso dizer, reconhece Lisboa como uma ninfa. Mas, antes de chegar à Lisboa, eu vou fazer uma escala na Paris do Baudelaire, e vou começar lendo o soneto Alma Passante na tradução do Júlio Castanhão. Vou pedir ao Messias para passar o slide, já agradecendo demais por esse apoio técnico. Obrigada. De ensurdecer, a rua em torno a mim urrava. Magra, esguia, de luto, na dor majestosa, uma mulher passou, e com uma mão faustosa, a barra do vestido erguia e balançava. Com pernas de estátua, ágil, aristocrata. Crispado como um louco, eu bebia estrião em seu olho, céu lívido onde o furacão nasce, o afeto que encanta e o prazer que mata. Um raio, a noite vem, beleza fugidia, cujo olhar, de repente, me fez renascer. É só na eternidade que eu te reveria? Bem longe daqui, tarde, jamais pode ser. Não sei onde vais, nem onde vou avalias, tu que eu teria amado, tu que o bem sabias. Na cidade, a amada, na imperfeição do condicional, aquela que se teria amado, é a desconhecida que passa, inevitavelmente passa. Beleza fugidia, que atravessa o olhar do poeta como uma iluminação para se perder, deixando atrás de si o rastro fascinante do balanço leve da sua saia e o tormento do furacão que nasce nos seus olhos, movimentos de ar tão fluidos quanto marcantes, como tenta dizer a escritura que os deseja aprender. Mas já agora a reconhecemos. Estamos diante de uma ninfa, forma de sobrevivência, moderna, nesse caso, que Abby Warburg identificou em momentos e contextos muito diversos da história da arte e da cultura, definindo-se mesmo pelo seu atravessamento desses territórios, pelo seu surgir e ressurgir num regime de repetição e metamorfose. As aparições da ninfa, deusa exilada, desconcertam o espaço onde se dão como invasões do fantasma de um outro tempo. De uma a outra obra, ela passa com pés ligeiros, embalada por um vento próprio que drapeia suas roupas e ondula seus cabelos. Pode passar, por favor, Messias, algumas imagens. É a passante de Baudelaire, a Vênus de Botticelli, a serva de Ghirlandaio, a Mênade dos túmulos da Antiguidade Clássica, a Madalena em luto delirante dançando aos pés da cruz, a gradiva de Hansen e de Freud caminhando por Pompeia, a Ofélia de Shakespeare mergulhada na corrente, a dama galante se balançando numa tela de Fragonard e outras infinitas imagens. Mapear suas aparições foi a paixão de Warburg, que bem se sabia empenhado numa busca interminável, pois a ninfa é tão fugidia quanto insistente, reincidente. Onde, e quando menos se espera, uma superfície se avoluma em pregas, cabelos tremulam ao vento, pés se apressam. É a ninfa. Num poema de Eugênio de Andrade, ela surge outra vez. O título da composição, Lisboa, localiza de partida o espaço cidadino, o que aproxima a cena e a figura que vai dominá-la do soneto de Baudelaire. Essa nova passante já não é, porém, uma personagem da cidade, actante de uma experiência ali vivida que a refere por contiguidade metonímica, mas a própria cidade metaforizada com a sua alegoria. Lisboa é a passante, é a ninfa. Pode passar, por favor, Messias. E eu leio o poema. Alguém diz com lentidão, Lisboa, sabes? Eu sei, é uma rapariga descalça e leve, um vento súbito e claro nos cabelos, algumas rugas finas a espreitar-lhe os olhos, a solidão aberta nos lábios e nos dedos, descendo degraus e degraus e degraus até o rio. Eu sei, e tu? Sabias? Um encontro, sempre reencontro com a ninfa nunca é apaziguador. Eu sei, e tu? Sabias? Termina numa provocação o poema. Se a identificação da fórmula, fórmula de patos no conceito de Varborg, de pés descalços, quase alados, vento, cabelos esvoaçantes e drapeado, neste caso, a própria pele da rapariga enrugada ao redor dos olhos, promovem um reconhecimento, este é sempre dialetizado por mecanismos de deslocamento que causam estranheza no cerne mesmo do familiar. Tão próximos estamos de Freud que não custa muito perceber que a ninfa surge como um sintoma, o retorno do recalcado, um elemento crítico que emerge obliquamente e põe em crise a cena, a representação que invade. De fato, representar Lisboa como ninfa é perturbar todo um saber estabelecido sobre a cidade, é redescobri-la como meio fluido de fluxos e refluxos de tempo, memória, desejo e luto. O poema, a princípio espirituoso, mas claro, mobiliza uma série de referências e promove uma abertura de sentidos e uma reflexão crítica sobre a cidade. Sua conformação, sua moral, sua história, é a história de um poeta de cuja formação ela faz parte. Como a ninfa, trata-se de uma composição graciosa, que guarda, porém, nas pregas do texto, um saber assombroso. Para desdobrá-lo, caberia a princípio examinar como a ninfa surge nos versos, para além do plano temático, por uma questão formal. Um apontamento de Oscar Lopes nos serve para investigar essa articulação. Em um estudo seminal, o crítico reconhece a hipalage como a operação central do ofício poético de Eugênio de Andrade. Definida como o deslocamento de uma determinação semântica de um elemento para outro que lhe é contigo, ela seria, mais do que uma figura de linguagem, um princípio do pensamento poético. E eu cito o Oscar Lopes. Intuição finíssima e sustida ao longo de uma obra extensa e depurada que define essa obra. Nós poderíamos encarar toda a poesia de Eugênio de Andrade como uma permanente hipalage. Fim da citação. No poema que lemos, há pelo menos três ocorrências da hipalage como troco. Em Um vento súbito e claro nos cabelos, o adjetivo claro se desloca do cabelo para o vento, como que contaminando-o, e produzindo, mesmo visualmente, uma imagem total, um borrão de vento colorido pelo tom dos cabelos que agita. Em Algumas rugas finas a espreitar-lhe os olhos, num cruzamento duplo conseguido por uma providencial troca de vocábulos quase homófobos, já não são os olhos que espreitam, mas as rugas que, não apenas estreitando-os, marginalmente os olham, herdeiras da sua faculdade natural. Em A Solidão Aberta, nos lábios e nos dedos, essa abertura, que é traço físico, corpóreo, vai caracterizar certa solidão, mas não sem uma alusão a outra fisicalidade, a visualidade de uma cidade que se abre para a vastidão do rio, paisagem carregada de uma impressão patética. Desta imagem, podemos derivar a hipalagem maior do poema, que o rege como invenção poética. A figura feminina que descreve não é um corpo de mulher que passa pelas ruas de Lisboa. Antes, é Lisboa o corpo feminino que passa diante dos olhos do poeta. A cidade passa de cenário do movimento, espaço onde ele se dá, a corpo em movimento. A partir desse comentário breve, gostaríamos de retomar a ideia de uma hipalagem generalizada na poesia de Eugênio de Andrade, pensando-a como o sintoma de um atravessamento. Parece-nos que, numa espécie de dobra isomórfica, os deslocamentos semânticos da hipalagem, a migração de qualificadores que a define, repercutem a fluidez da ninfa, que perturba o cenário que percorre, incutindo-lhe movimento e potência de metamorfose. A hipalagem promoveria na linguagem e, consequentemente, na realidade por ela sugerida, uma dinâmica de travessia, de estranhos transportes que atingem e alteram expressões naturalizadas, conceitos estanques e imagens cristalizadas, subvertendo o código e desestabilizando o domínio da representação. Essa operação parece traduzir para o plano verbal de construção da linguagem a fórmula de Patos de Varburg, segundo a qual a representação do movimento da ninfa e a própria caracterização da ninfa como figura em movimento se dá por meio de uma transferência da mobilidade para elementos acessórios, panos franzidos e cabelos flutuantes, um trabalho da hipalagem ou de hipalagem. Não será coincidência que no poema de Eugênio de Andrade ocorram hipalagens justamente na menção aos cabelos e às rumas. Segundo Varburg, essa transferência da capacidade de movimento algo inesperada para elementos marginais e que a princípio seriam inertes tem por efeito intensificar a percepção do movimento e revelá-lo como manifestação exterior de um estado interior exacerbado de dor ou desejo ou ambos. Eis aí a lógica da fórmula de papos. Benho mostra a passante de Baudelaire com seu luto expresso no gesto com que drapeia sua saia, com seu desejo confessado no furacão que lhe surge no olho de céu lívido. Benho mostra igualmente a ninfacidade ou cidade ninfa de Eugênio de Andrade em sua descida até o rio com vento nos cabelos, sua pele enrugada drapeada pelo tempo, sua busca do tejo a que se abre e se entrega entre luto e desejo. A eleição da ninfa como modo de representação ou antes de encarnação da cidade confirma a vocação corporal da poesia de Eugênio de Andrade que ele mesmo reconhecia e enfaticamente defendia. Conforme disse numa entrevista incluída em rosto precário respondendo a pergunta diga-nos por que dá a sua poesia tanta importância ao corpo? Ele responde. Poderia limitar a minha resposta a uma citação de Merleau-Ponty mas acrescentarei a importância que o corpo assume nos meus versos radica no desejo de dignificar aquilo que no homem mais tem sido insultado humilhado desprezado ou corrompido pelo menos de Platão para cá digo corpo onde outros dizem espírito porque todo o pensamento desencarnado me faz horror fim da citação as ninfas a ninfa que rompe em Lisboa em que a própria Lisboa se converte são agentes de pensamento do pensamento encarnado que é princípio fundamento e ponto de partida dessa poesia para Eugênio de Andrade compreender e escrever o mundo é um trabalho do corpo uma relação entre corpos retomando a fala do poeta um pequeno manifesto essa primazia do corpo responde ainda ao seu rebaixamento e a perseguição que sofre na cultura ocidental e especificamente na sociedade portuguesa diria Eugênio de Andrade em outra entrevista eu cito a pele isto é o corpo é extremamente importante na minha poesia não esqueça que nós escrevemos num país onde a moral é de sacristia fim da citação diante dessa causa poética e ética de legitimação do corpo a ninfa surpreendente aparição problemática no contexto de uma cidade de moral tacanha que ela vai não só atravessar como possuir no sentido mesmo de uma possessão assume um outro papel pôr em xeque a moral que domina esse território fazendo emergir o que é ali reprimido o corpo o desejo o gozo dos sentidos o erotismo um comentário de George Zilberman sobre uma imagem de Ghirlandaio pode passar por favor Messias sobre uma imagem de Ghirlandaio que está no centro dos estudos de Abivarburg se transfere curiosamente bem para esse outro contexto que examinamos esclarecendo o trabalho crítico da ninfa trata-se da figura de uma serva pintada num afresco da Capela Tornabone na Basílica de Santa Maria Novela em Florença ela surge como uma deusa pagã envolta em vento e sensualidade na margem de uma representação do nascimento de São João Batista invadindo o domínio da igreja católica e da burguesia florentina e eu cito o de Zilberman ela abre graciosamente as convenções simbólicas do espaço que atravessa e modifica com uma espécie de inocência perversa na realidade são duas as lógicas territoriais que são criticadas ou atingidas postas em crise por essa figura nômada o primeiro território é o da própria igreja enquanto lugar sagrado e até o da igreja enquanto comunidade de crença de valores e tabus deste ponto de vista é quase indecente ver surgir em tal contexto um corpo tão sensual cuja indumentária acentua os contornos dos antebraços das coxas dos seios esse corpo que desafia toda a gravidade de pés nus e passo dançante desde logo e por si só o traje ela antica não impõe uma imagem de deusa ou de ninfa pagã nessa cena consagrada ao casto precursor do verbo encarnado o segundo território atingido perturbado pelo aparecimento da ninfa é o território burguês e solene da família tornabu fim da citação algo muito semelhante parece estar em marcha a passo de ninfa no poema de Eugênio de Andrade pode passar por favor licença com a sua figura descalça e leve também quase dançante e desafiando a gravidade que se opõe ao peso sóbrio da cidade ao que nela é trabalho ritmo capitalista moral retrógrada com uma solidão aberta que manifesta nesse corpo urbano metamorfoseado nos lábios e nos dedos que uma fantástica arquitetura lhe concede incita o desejo faz Lisboa um espaço de desejo algo que a cidade também poderia ser que a imaginação poética a escritura e a citação da ninfa lhe concedem ser tornando a de Gilberman para uma conclusão sobre o afresco do guirlandaio e uma intuição sobre o poema eu cito a ninfa torna-se uma citação crítica torna-se o aparecimento de algo como um contramotivo algo como um inconsciente da representação e da história em suma um sintoma ou um fóssil fugaz que atravessa o espaço figurativo como um acidente ou um fantasma não resgatado fim da citação de onde ela vem de um outro tempo certamente e de outro espaço simbólico no caso da ninfa Lisboa algumas estações de passagem são reconhecíveis a passante de Baudelaire como já vimos e na tradição portuguesa muito relida por Eugênio de Andrade a moça que vai à fonte em tantas cantigas do trovadorismo galego-português mas especialmente naquela composição de Dom Diniz em que subindo até a fonte o alto do rio ela se depara com o vento que lhes desvia as roupas que lavava metáfora de uma primeira experiência erótica traduzida pela fórmula de panos ao vento que Helder Macedo lê como uma cena que simboliza o erotismo e também a linha Nord de Camões que descalça vai para a fonte fermosa e não segura despida pelo olhar do poeta que vai movendo no discurso as peças do seu traje e que acaba por ser simbolicamente fecundada pelo mundo como os últimos versos do vilancete sugerem em mais um oblíquo enfrentamento da ninfa com o domínio religioso num intertexto que perverte a liturgia católica eu cito o final do poema tão linda que o mundo espanta chove nela graça tanta que dá graça a firmosura é este motivo contra motivo de um erotismo celebrado como força cósmica natural que a ninfa faz atravessar o espaço da cidade mas não é apenas uma certa tradição da literatura portuguesa que a ninfa lisboa transporta consigo em sua migração as rugas finas a espreitar lhe os olhos são dobras do tempo de uma história que deixa suas marcas no corpo na pele da cidade esse drapeado histórico pode ser desdobrado e lido como uma narrativa no seu caminhar descendo degraus e degraus e degraus até o rio percurso de esforço e desejo que o poema intensifica pela repetição pela anáfora pelo corte dos versos pelo ritmo pela mancha gráfica mais uma tradução dos acessórios em movimento reconhecidos por Abivar na pintura um outro percurso longínico é evocado a história da própria cidade de sua fundação de seu destino e de seu declínio como resume Laura Tipriani falando sobre Lisboa desde os tempos da dominação romana Lisboa abandona o primitivo assentamento na colina do castelo correspondente aos atuais bairros de Alfama e Moraria para ligar o seu destino à água fim da situação a vocação marítima portuguesa o desejo incontido de conquista dos mares o projeto que durante séculos guiou a nação criam para Lisboa porto de saída uma identidade encruzilhada entre navio e cais de pedra imagens de José Cardoso Pires que Tipriani maneja como conceitos operativos é preciso partir é preciso ficar diz um verso famoso de Eugênio de Andrade recuperando o dilema e aludindo por outro lado ao presente da escritura do poema os anos 1950 marcados tanto pela massiva imigração para a África projeto do regime salazarista como pelos exílios entre muitas aspas voluntários por questões políticas durante o salazarismo pela promessa sedutora do Rio parece que de Lisboa se está sempre a partir que a própria cidade está sempre a partir e no entanto se por um lado a descida de degraus e degraus e degraus sugere esse desejo incontido e consumado ao longo de séculos dialeticamente evoca um luto a perda da glória do império português passageiro ele próprio e o cerceamento de liberdades imposto pela ditadura fascista que expulsa da pátria os seus filhos mais conscientes derrocada que se inscreve na metrópole no tecido de Lisboa lembrando as rugas finas do poema inscrições anacrônicas de tempos que se cruzam de um passado que afeta a face presente da cidade e eu cito mais uma passagem da Laura Tipriani antes cidade mítica e divina depois capital do Atlântico Lisboa lamenta a dolorosa e lenta dissolução da imagem gloriosa o processo que faz de Lisboa a cidade do desassossego por excelência decorre sem dúvida do declínio do império português da perda de imagem do Portugal heróico um lento mal-estar que contagia o próprio tecido urbano fim da citação da história pátria para a história pessoal também na trajetória de Eugênio de Andrade Lisboa é cidade de passagem ele para ali vai viver acompanhando a mãe que deixa o interior da beira para buscar o pai do poeta na capital numa tentativa de reunir a família que acaba se revelando infrutífera pois o marido e pai é infiel e ausente lido na chave da história biográfica o poema Lisboa traz a ninfa como figura associada à mãe de Eugênio de Andrade musa, fonte e centro da sua poesia como reconhece o próprio poeta e a leitura da obra facilmente comprova movida por sonho e perda ela é a moça do campo deslocada no ambiente urbano que percorre descalça e leve como se num espaço diverso estivesse com vento nos cabelos ou ela própria um vento súbito e claro ao menos na impressão passageira da hesitação do anjo do irmão encarna o desejo ingênuo que ainda a move que marca também o seu olhar com as rugas finas de uma espera de um tempo desdobrado que traz já a suspeita preocupada da frustração os lábios abertos talvez cantem a cena fundacional da poesia de Eugênio de Andrade é uma memória da sua mãe cantando ou chamem pelo amado que nunca realmente responde os dedos também abertos não tem outros que com ele se enlacem são a solidão inscrita no corpo a descida para o rio excessiva tem o sentido de um sofrimento estendido e agravado ao longo de anos mas também de um desejo que perdura ainda que como luto como melancolia esse interminável movimento levado às últimas consequências e transferido da mãe para o filho como uma herança aparece em outros poemas de Eugênio de Andrade que tem Lisboa como tema ou cenário estar ali na poesia de Eugênio de Andrade é estar em trânsito de passagem e sempre em passeio eu cito alguns versos de um outro poema não sou daqui e não vos devo nada ninguém poderá negar a evidência de ser chama ou água fluir em lugar de ser pedra o título desse poema é sempre a água o impulso de busca se inscreve nos muros da cidade e mais alguns versos procura a maravilha onde a luz coalha e cessa o exílio onde um beijo sabe a barcos e bruma ou a sombra espessa procura procura a maravilha é na poesia que Eugênio de Andrade vai procurá-la o seu desejo se volta para a palavra se exerce pela escrita concebida como forma de relação carnal com o mundo e com a linguagem ao princípio era o desejo ele nos diz e eu continuo a citação desejo de me apossar do mundo de o devorar porque a pele que tocava era macia a parede caiada fresca o corpo dos animais quente a voz de minha mãe próxima leve um sopro quase as coisas fascinavam-me e tinha com elas uma relação direta a do prazer e segue carece-me que tudo quanto fiz tudo quanto longamente acariciei com o olhar foi só para escrever um verso fim da citação carícia que se converte em escritura como se exatamente como se Eugênio de Andrade aplicasse um método que dizia o Berman formula num pequeno texto chamado método carícia último fragmento de um livro que reúne as suas impressões vislumbres tudo o que de passagem comove o seu olhar o seu pensamento e a sua escrita eu vou citar esse fragmento mais recortado do que ele é rumo ao que me toca avança minha mão meus próprios dedos se esquecem pouco a pouco se ficam parados então eu os movo um pouco de modo que minha sensação permaneça viva e isso se chama uma carícia nada se toca a não ser em movimento se traduzo esta pequena experiência em termos de método rumo ao que me toca avanço algumas palavras e constato que as palavras se esquecem pouco a pouco se permanecem imóveis então eu as desloco um pouco para manter vivo o meu pensamento e isto se chama um fraseado nada se escreve a não ser em movimento eu não compreenderia nada se eu só quisesse apreender apreender é imobilizar imobilizar é não compreender é me preciso portanto aceitar apreender apenas de passagem apenas em voo e ter como único tesouro os fragmentos de um movimento os drapeados ou os rastros de minhas próprias sensações é preciso claro dar forma e incansavelmente trazendo a existência o que está apenas de passagem escrever o vislumbre mas não fazer nada ficar imóvel para que a carícia não se congele para que a palavra não se torne palavra de ordem e para que a forma não se torne um fetiche assumir para cada forma que ela seja transitória que se mova incansavelmente sobre o corpo do mundo como uma carícia fim da citação correspondendo ao método Eugênio de Andrade diz que o impulso inicial de sua poesia vem de eros eu cito mas só esse impulso pois é então que outra paixão começa a das metamorfoses fim da citação tornando a Lisboa ao poema metamorfosear a cidade em linfa e acompanhá-la em seu percurso de rapariga descalça e leve que pisa o chão com a intimidade dos pés nus tocando ruas calçadas escadas não seria um modo de acariciá-la com o olhar de experimentá-la como uma travessia física algo que passa através dos olhos um modo de tomá-la amorosamente em movimento e respeitando a sua fluidez para assim apreendê-la a maneira não de posse mas de passagem não seria inventar uma forma de ver e escrever a cidade fundada no desejo o poema começa alguém diz com lentidão Lisboa sabes e as reticências sugerem a um só tempo o peso do clichê já tão cristalizado que nem é preciso repetir mas também a constatação de uma incapacidade de descrever seja porque algo excessivamente visto e que parecia óbvio subitamente se refugia no mistério se impõe como uma espécie de furo ou três furos pontuados na página as reticências seja porque diante de fascínio ou dor ou ambos muitas vezes só resta o silêncio ou ainda as reticências anunciam na pausa prolongada um ceder à fala um gesto de partilha com o outro em conversa da experiência da cidade do que dela se conhece e do que dela se ignora seja como for as reticências abrem espaço para a fala desse outro para um dizer outro a que o poeta atende eu sei e tenta ensaia dizer traduzindo um regime do olhar que permitiria ver para além das superfícies tatear as coisas do mundo e adentrá-las como volumes perceber para além do visível os seus vazios e para além das evidências as suas correspondências e os seus sentidos o modo como cada uma delas nos afeta para a cidade e aqueles que a habitam ou que por ela passam um meio de descobrir a sua identidade profunda e íntima eu sei e tu sabias pergunta ao poeta em desafio sabias pelo toque com o corpo com os sentidos sabias o que só com esse envolvimento de saber e sabor é possível apreender a ninfa Lisboa convertida em ninfa é figura que ensina a ver e a dizer que no seu irrefreável movimento reivindica um olhar que com ela se mova uma linguagem que com ela se mova convertida ela própria em modo de passagem sempre em deslocamento como uma carícia o que de Gilberman chama fraseado estrutura rítmica de som e sentido Eugênio de Andrade chamava rumor era isto o que buscava nos seus versos onde as ninfas sobrevivem embora em metamorfose como diz o poeta nesse poema situado nos arredores de Atenas pode passar por favor Messias eu vou citar só dois versos salvo engano a única ocorrência da palavra ninfa na sua poesia nomeada para sair de cena e dar passagem aos seus sucedâneos que estão por toda parte que são a carne a matéria mesma da poesia e um rumor não de ninfas de palavras muito obrigada muito obrigado Mônica essa é aquela hora que a gente tem vontade de levantar e aplaudir as três apresentações eu fico muito feliz por vocês terem aceitado eu vou repetir isso mais uma vez e é muito curioso porque geralmente a gente quando olha para a tela do computador em alguns casos o YouTube ele tem uma tela branca mas algumas pessoas elas podem optar pela tela preta e é muito curioso como você a Daniela e a Maura construíram cada uma ao seu modo mais uma página do Atlas Minemosilio trazendo essas ninfas para a gente ninfas como pintura como poema como texto e isso realmente é um ganho para a gente e é muito bom que essas falas fiquem registradas para estudos posteriores a gente tem eu queria chamar já a Maura e a Daniela para dizer disso continuar dizendo disso que foi muito bom disso que foi incrível dizer que as pessoas estão ali no chat do YouTube dizendo que gostaram muito das falas lindas apresentações maravilhosas só que a gente tem uma pergunta de uma professora aqui da UFRJ da Priscila que eu gosto muito inclusive professora de teoria literária e ela pergunta eu não sei quem gostaria de responder vocês poderiam falar um pouco mais sobre a fórmula do Patos eu não sei quem gostaria de falar sobre quem gostaria de comentar um pouco essa pergunta da Priscila posso falar sempre falo é difícil um pouco as palavras um pouco as frases dá conta de um conceito tão complexo o Vargo começou a escrever sobre o Patos Patos Formel ao que tudo indica a primeira vez que ele usa o termo efetivamente é sobre quando ele vai trabalhar com Durer ele vai trabalhar com esses gestos emotivos se a gente for pensar no próprio Vargo já está em outros lugares na tese ele já tinha abordado Patos Formel mas ainda não tem o nome de Patos Formel enfim ele trabalha um pouco acho que o trabalho da Mônica e da Maura encostam bastante acho que o meu também cada qual encostou no Patos Formel de uma forma diferente e todas elas incríveis bem legal adorei o trabalho de todas eu acho que é um bom exemplo é legal pensar o Patos Formel nos três trabalhos que a gente apresentou aqui a Mônica trabalha muito a questão do movimento o cabelo as rugas mas adorei a questão das rugas porque no Vargo geralmente esse movimento estão nas coisas mortas no cabelo e na roupa e a ruga é justamente nessa expressão que ainda está bem viva aqui no nosso rosto as células da pele a Maura trabalha também bastante com Patos Formel e eu também acho que o trabalho de todas tem bem no meu trabalho aqui especificamente que eu apresentei por exemplo estava no gesto e no gesto da Eracema que eu vi replicado numa escultura funerária do século XVII muito provavelmente quase que com certeza o Rodolfo Amoedo não viu essa escultura mas ele replica o gesto que é o gesto da lamentação esse gesto de colocar e o chorar é um Patos Formel mais fácil de ser visível é um gesto esse corpo humano que é um fóssil é um fóssil porque uma mulher que viveu há 10 mil anos atrás tinha o mesmo corpo que eu tenho então esse Patos Formel se aplica também a esse corpo mas ele também está em muitos lugares a gente pode ver no drapeado de um tecido enfim são essas fórmulas de expressão e de emoção adorei a questão que a Mônica colocou ali do do Aperçu né desses movimentos a Maura quando vai trabalhar né com as essas ninfas aí as histéricas né e pensar nesse movimento de corpos também acho que é difícil explicar mas acho que dá mais ou menos para ter uma visualidade no trabalho de nós três né é eu acho que obrigada Priscila por você estar aqui com a gente e pela pergunta eu acho que é um é um conceito fantástico porque é ao mesmo tempo o lugar da repetição e da metamorfose né a gente pensa em fórmula e podia ter um certo automatismo mas não é nada disso né porque é o lugar da retomada é o lugar do reconhecimento mas é o lugar da transformação também né e eu acho divertidíssimo encontrar a fórmula nas suas diferentes manifestações né acho que é uma das coisas que eu mais gosto trabalhando com as ninfas é encontrar essas essas mudanças né outro dia eu assisti um vídeo um dos vídeos do lançamento do livro da Maura e eu acho que foi no Instagram Maura e você dizia ah eu adoro os disfarces eu também eu adoro os disfarces né quando está mais disfarçado ali a gente vai descobrir por exemplo nas rugas né é é é incrível sim é é das rugas já que você falou eu também achei lindíssimo porque as rugas também elas têm justamente esse componente de dobra do tempo né é o tempo as rugas são o tempo o impresso né na gente é tudo que a gente vive enfim e elas são dobras e são dobras temporais né literalmente a ruga é a dobra do tempo então esse poema do Eugênia de Andrade é lindíssimo nossa eu acho que o seu trabalho maravilhoso Mônica e é um poema lindíssimo né você tem essa passagem leve da ninfa e ao mesmo tempo tem toda uma dialética no poema de leveza e também do tempo do luto do desejo tudo ali então ele tem toda a dialética e toda a complexidade da imagem da ninfa né tá naquele poema então é um poema de luto também e a fórmula de patos né como a Daniela disse ela explicou muito bem são essas fórmulas gestuais né então são mas a fórmula de patos é interessante a gente pensar que ela é um conceito dialético então ela tem nela mesma né a ideia de repetição mas de singularização porque são gestos que se repetem no tempo mas ao mesmo tempo eles se singularizam né então existe uma outra ideia é porque as fórmulas né de patos são esses gestos são emoções afetos o patos é um afeto é uma emoção que se expressa em gestos né em fórmulas como né um conceito assim complicado porque aí já tem aquela discussão da fórmula da forma mas nesse caso é a mesma coisa né porque nesse caso é uma forma afetiva né então é um conceito dialético porque a forma aqui ela já está totalmente inquietada pelo patos né essa o patos atuando na forma ou na fórmula ele está inquietando é como se ele explodisse por dentro aquela rigidez né que a forma podia ter a forma tal como a gente conhece né enfim então isso que é fascinante né o conceito dialético como ele monta junto né essas essas questões que são totalmente heterogêneas né como é que você monta junto uma forma e um afeto uma fórmula e um patos né o patos ele é totalmente oposto à ideia de fórmula ele não ele se você for pegar as tradições mesmo enfim é algo que se opõe totalmente e o Vargo ele dialetizou ele construiu uma imagem dialética justamente porque faz essa conflagração de duas de duas instâncias totalmente opostas uma a outra e ao mesmo tempo tem esse jogo maravilhoso do que se repete e do que se singulariza no tempo então o que eu ia dizer é da questão da inversão energética do patos que o Vargo também propõe então são mesmos gestos mas que em contextos diferentes eles adquirem significações totalmente opostas então no caso da ninfa né a ninfa o mesmo gesto dançante da ninfa né o trapeado o passo dançante o movimento dos cabelos no Guilandai por exemplo ele é um gesto muito mais assim de leveza né a ninfa surge ali no afresco do Guilandai numa cena de um nascimento de um santo então ali ela tem um patos vamos dizer assim que é muito mais leve mais aéreo né tem todo esse jogo da sensualidade mas ali é um patos de nascimento vamos dizer assim e tem outras cenas em que o patos da ninfa quando ela surge como salomé né quando você tem a salomé como ninfa é um patos mortífero então essa mesma leveza da veste está ali atuando no sentido de morte de destruição de catástrofe né então uma das pranchas do Várbaro é justamente isso a dupla face da ninfa né a ninfa anjo e a ninfa castradora né a ninfa é caça que corta as cabeças enfim então essa duplicidade da ninfa e a fórmula de patos é esse conceito maravilhoso por isso né porque ela ela coloca em jogo isso né esses opostos em choque né nessa declaração nesse sentido é que a gente aproxima também a fórmula de patos da imagem dialética do beija né só pra encerrar porque é essa mesma lógica da imagem dialética beijaminiana dos tempos também ali que se encontram né naquela conflagração então é isso obrigada a todo mundo mais uma vez a Daniela e a Mônica também por esse momento aqui né pra gente estar dividindo essas essas belezas das ninfas a gente só vai ter só mais uma pergunta pra poder finalizar porque o nosso horário também já tá chegando ao fim mas a Letícia né perguntou não perguntou necessariamente mas comentou né a Mônica comentou sobre a sensualidade ao falar da ninfa queria saber se essa figura vai atribuir um erotismo ou uma sensualidade nos quadros poemas e obras de arte em que aparecem Oi Letícia obrigada eu acho que sim e às vezes de maneira muito inesperada né e muito disruptiva essa ninfa né eu acabei mostrando do Guirlandai que eu acho que é que talvez a gente mais mostre né que a gente acaba mais referindo mas é isso né ela irrompe ali num lugar que não é seu ela é essa 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 deusa exilada né isso a gente viu com tanta força no trabalho tão bonito da Daniela mas ela vai sim né assinalar só que assinalar como sintoma esse erotismo essa sensualidade e que acaba transformando completamente o espaço né que ela que ela adentra aquele meio de representação aquela economia de representação né tudo fica transtornado por esse erotismo que ela porta né essa alufada de vento que ela é realmente desorganiza tudo transtorna tudo e aí eu acho que o poema do Drummond né da Algisa é muito dá muito a ver isso né eu tinha visto o título da Maury e fui ler o poema não me lembrava dele é incrível esse poema né como ele como a ninfa tá presente ali de várias maneiras uma delas é essa né esse transtorno da figura feminina da anatomia do mundo em que ela se insere eu peço desculpa até por não ter lido o poema gente pela questão do tempo mas vão atrás do poema que é muito bom mesmo é maravilhoso e ele tem uma querlanda de imagens mesmo então vai saindo muita coisa dali cada vez que você lê tem mais imagens que vão saindo é muito lindo muito bom é do Drummond né agora que eu ia comentar também com você porque essa questão desse par assim né esse par dialético também né que é a mulher de idade no meu livro na minha tese também quando eu estudo o João Cabral a gente tem também a Sevilha que também eu digo ali Sevilha como uma ninfa né que o João Cabral inclusive aparece várias vezes a ninfomania né o João Cabral também na questão da ninfomania que aparece lá no João Cabral mesmo literalmente e lá você tem também a Sevilha como essa mulher em movimento fértil né aí ele fala dessa questão da ninfomania e é lindo porque tem a Sevilha andando né justamente a cidade em movimento me lembrou muita coisa que você disse de Lisboa e é isso né esses poetas assim possuídos por cidades que eles convertem em mulher e a mulher e a mulher e a mulher com a idade e é maravilhoso ai Maura que maravilha o seu livro tá a caminho da minha casa né como a ninfa está em movimento para cá eu estou esperando a chegada dele ansiosamente olha Maura as pessoas estão pedindo no chat no chat do Youtube onde a gente encontra o seu livro é só colocar lá ó o título do livro é Amar depois de perder uma poética da ninfa Rafael isso e tá no site você já põe o link da editora é da ofícios terrestres edições é a editora maravilhosa ofícios terrestres edições que fez uma edição primorosa do livro assim nossa enfim então tenho que sempre dizer agradecer a editora e no site da editora tá lá a venda gente o livro na época da campanha ele tava assim mais acessível né agora o valor assim não tá tão eu sei que tá difícil pra todo mundo mas é que o livro é grande tem quase 700 páginas e bastante imagem tem uma parte toda de imagens coloridas também que a gente conseguiu fazer então a edição é bem bonita lá no site da ofícios terrestres edições vocês podem encontrar chega em todo o Brasil obrigado Maura obrigado Daniela obrigado Mônica obrigada eu só queria agora Messias por favor você pode compartilhar como a professora Júlia vai brigar comigo oi Daniela queria só agradecer Marla o convite a Maura falou que a gente se conheceu mas não tem bastante tempo mas já faz um tempo né Maura na época eu ainda tava em construção foi muito legal tá primeira vez que a gente tá numa mesa junto a gente troca sobre ninfas há bastante tempo né Maura as nossas ninfas se conversam e ao mesmo tempo a Mônica que eu não conheço pessoalmente conheci hoje aqui por vídeo adorei teu trabalho Mônica fico muito feliz obrigada Daniela eu tô muito feliz de estar com vocês na mesa porque eu na verdade sinto que conheço vocês de tanto ler texto e assistir engraçado foi uma honra foi uma alegria mesmo também uma alegria muito grande conhecer a Mônica e reencontrar a Dani em breve em breve faremos um encontro no Rio de Janeiro só sobre as ninfas é uma vontade disfarçado ali mas ele também estuda as ninfas né Véssica já foi muito bom sei mas muito obrigado gente parece um Atlas né e enfim outros textos também não se esconda eu tô muito disfarçado mas eu só queria agora antes de terminar pedir pro Messias colocar mais uma vez aquela programação pra poder deixar isso depois fica disponível lá no na página do Real Gabinete Português de Leitura na página do Polo de Pesquisa também no Instagram estão todos convidados dia 4 dia 11 dia 18 dia 25 e como vocês viram a mesa de hoje foi muito boa a sessão de hoje foi muito boa essas sessões são muito boas e visitem também as sessões que já aconteceram eu acho que isso é muito importante a gente tem um acervo muito bom e enfim é isso muito obrigado Messias pela pela ajuda obrigado a Mônica a Maura e a Daniela mais uma vez e a todos que nos acompanharam até às 6h50 tá bom muito obrigado gente e boa tarde Maura boa noite porque a Maura tá em outro no outro lado do oceano boa noite gente boa tarde pra vocês boa noite pra mim obrigada Dani um beijo em vocês um beijo tchau tchau